Faça parte da Turma do Pobô Raul Se inscreva aqui embaixo Deixe seus comentários e seu like Rodrigo Neto Aí desceu do camarote pra ficar louca na pista Ai, creme, que delícia Tá meixando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Eu me apaixonei por uma pessoa diferente Nem imagino Logo eu, cara exigente Ela usa saia curta Com tomara que caia Tu não tem nada a ver comigo Mas tô amando essa dama Aí desceu do camarote pra ficar louca na pista Ai, creme, que delícia Tá misturando cerveja com catuaba e pinga Ai, creme, que delícia Tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Cadê as delícia aí do Raldinho? Eu me apaixonei por uma pessoa diferente Nem imagino Logo eu, cara exigente Ela usa saia curta Tomara que caia Não tem nada a ver comigo Mas tô amando essa dama Aí desceu do camarote pra ficar louca na pista Ai, creme, que delícia Tá misturando cerveja com catuaba e pinga Ai, creme, que delícia Tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Ai, creme, que delícia Saia descendo o camarote pra ficar louca na pista Ai, ai E tá misturando cerveja com catuaba e pinga Ai, ai E tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Tá beijando a minha boca e a boca da amiga Ai, creme, que delícia Ai, creme, que delícia Que delícia Aplausos 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 Aplausos